Eu acabei de ver uma informação no meu YouTube, que diz que 71%, acho que era esse o valor. Não tá inscrito no meu canal, mas assiste meus vídeos. Eu tenho muita vontade de chorar. Talvez você possa apertar esse botão aqui também, que eu nunca peço, que eu achei que não precisava. Mas parece que precisa sim. Fora, caralho! Ajuda o maluco que tá doente! Tô aqui respondendo algumas perguntas que vocês fizeram. Vai ser um quadro respondendo perguntas. Vocês podem mandar aqui pra baixo também as perguntas que vocês têm. Que eu vou responder com muito prazer, carinho e perseverança e amor. E tesão. Vamos lá, pro vídeo de hoje. Caio, quando a ex incomoda com a presença, ainda é sinal que sente algo? Não, às vezes você tem bafo. É, às vezes você adquiriu com o tempo bafo e incomoda bastante as pessoas. Brincadeira, brincadeira. Não me odeie, por favor. Eu acho que isso não quer dizer necessariamente que ele quer voltar. Eu acho que a presença de um ex não quer uma coisa, tipo, normal, é natural. Sempre vai ter um negócio, opa, que estranho, né? E por parte dele pode ter não só vontade de voltar, como pode ter outras coisas, tipo, culpa, arrependimento, mágoa e várias outras coisas. Mas se você tem alguma dúvida referente a isso, chega nele e fala. Ei, filhote de lombriga. Que porra tá acontecendo com a gente? Tá rolando um negócio ou não tá? Pergunta numa boa. Ele já tem o ex mesmo, o que você vai perder? Tem o ex que não é, você já perdeu. Eu tô meio ácido hoje, desculpa. Pra lhe lembrar, amiguinho. Se você fez o que podia, quem perdeu foi quem? Foi o filhote de lombriga. Foi aquele esterco de homem, tá bom? Não esquece isso não, que eu tava um pouquinho áspero, depois me arrependi. Falei, não sou, não sou, não sou eno, passei ácido, eu vou ser uma pessoa melhor. Como conquistar uma garota modo fácil? Você tá achando que a vida é a merda de um Super Nintendo? Eu não sei o que é conquistar uma garota modo fácil, você tá malucão. E eu acho que a segredo pra conquistar, sei lá, eu faço, por exemplo, eu diria, me compra açaí, mas eu sou um lixo, eu sou uma pessoa, eu sou qualquer pessoa, entendeu? E não peida no primeiro encontro. É um grande conselho que eu posso dar pra você. Tem como me dar uma dica de como faço pra esquecer o meu ex e o meu atual? É o auge. Veja só, esquecer o ex e o atual de uma vez só. É o que a pessoa tá precisando. Meu Deus, um ex e é bom, imagina dois, um presente, um passado, só falta do futuro, esquecer alguém que você nem conhece, eu não queria ser você, eu não queria estar na tua pele agora, mas eu preciso dizer que se você não gosta, se você gosta ao mesmo tempo, desculpa, se você gosta ao mesmo tempo dos dois, isso quer dizer que a senhorita não gosta, não ama nenhum dos dois. Você gosta, mas não ama. É isso que eu quis dizer, apesar de ter me enrolado mais do que tatu bola no cio. Tatu bola vive no cio. Igual as amigas do seu namorado, as amiguinhas, que você sonha durante a noite, que tá pegando um martelo e arrancando a cabeça delas em uma fazenda do interior. Mais pequena gafanhoto aqui está uma frase bonita pra você refletir sobre esse momento que você tá passando. Brigadeiro, brigadeiro é tão bom, é tão gostoso que deveria ser um elogio. Tipo, você chega na pessoa e fala, nossa, você tá tão brigadeiro hoje. Peraí que eu acho que eu li a frase errada que também me falta foco. A frase certa é a seguinte, coração, se apaixone-se quando estiver se sentindo em paz, não quando se estiver se sentindo sozinho. Segue essa que você vai ser feliz. Entendeu? Porque o coração tem que se apaixonar quando estiver pronto. E toma muito cuidado pra tentar ficar querendo esquecer todo mundo, esquecer meio mundo. E nesse processo tá se esquecendo de você, esquecendo de se amar e de se gostar. Porque às vezes amar meio mundo e querer esquecer todo mundo e amar e esquecer. E todas as coisas externas, às vezes é sinal de que você não tá olhando aqui pra dentro. Não digo, meu mamilo, pra dentro de você mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esquece de apertar o joinha aqui embaixo. Vou dar a real pra vocês. Quem não apertar o joinha aqui, o botão do like, não vai transar esse ano. Se eu fosse vocês eu apertava, até eu vou apertar por segurança. Fechou? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, valeu!